Vamos lá, vamos mudar um pouquinho esse botão, né? Olhando a documentação onde tem os botões, você vai ver que ele tem várias classes, por exemplo, BTN Primary, vou pegar essa classe aqui, ó, e vou substituir por essa que veio aqui, que era o Form Control. Tava aqui, ó, Form Control, vou substituir ela. E aqui, em vez de salvar, na verdade, esse é um botão que seria melhor nomeado como Enviar. Vamos atualizar aqui. Pronto, ó. Perfeito, ele já não ocupa a linha toda, porque o Form Control ocupava toda a linha, e aí já ganhou aquela tonalidade Primary, conforme o Bootstrap aplica ali. Então, ok, vou deixar dessa forma, nós temos aqui três controles de formulário, né? Três caixas de texto e um botão. Se eu clicar nele, nada acontece. Por quê? Porque pra que ele funcione como um botão que vai disparar um formulário, primeiro eu tenho que ter o formulário, e eu não tenho. Então, antes de colocar esses componentes, pode ser até dentro do container ali mesmo, eu inicio uma tag de formulário, tá? Essa tag de formulário, deixa eu ver se eu pressionar aqui o Tab, ele já fecha, ó. Só que eu não quero que ele feche aqui, né? Eu quero que ele coloque todos esses componentes que eu inseri aqui, inclusive o botão dentro do formulário. Então, eu só vou fechar o formulário aqui abaixo. Lembrando, se quiser identar, seleciona tudo, e vai identando. Eu vou identando pra organizar melhor. Então, eu tenho aqui a abertura de um formulário, e significa que todos esses campos que eu tenho aqui, inclusive o botão, pertencem a esse formulário. O formulário, pra que você consiga utilizar o PHP nele, você tem que passar duas propriedades. A primeira é o método em que você vai trabalhar, tá? Isso aqui eu vou falar e explicar daqui a pouco. E a segunda propriedade é a ação. Essa aqui não é obrigatória, isso depende muito da forma que você vai trabalhar. E isso dentro do projeto prático, que são os cursos que eu tenho aí, né? Esses sistemas de escolar, loja virtual, todos eles vocês vão ver isso na prática. E o próximo que eu vou fazer agora também vai ser um PDV. Então, pra quem quiser continuar nessa sequência aqui, já pegando um projeto prático, eu vou montar um PDV completo já na sequência em PHP 8, e aplicando tudo isso aqui na prática, né? Pra nós podermos desenvolver. Então, aqui vão ser dois parâmetros, o método e a ação. O método é obrigatório. Pra você passar dados pro PHP, você tem dois métodos. Get it, get ou post. O get é quando você envia informações via URL. É o que eu quero de início pra esse tipo de formulário de disparo, né? Geralmente busca, ele é interessante. O post, ele envia via post que seria por trás, vamos dizer, do código. Um, ele envia pela URL e outro ele envia por trás. Vamos fazer exemplo com os dois, se é melhor. Aqui na ação, isso aqui é claro que ficou muito superficial. Então, na prática vocês vão entender já já. E a ação é pra onde ele irá enviar. Então, nem sempre vai existir, porque às vezes eu vou estar enviando pra mesma página. E aí eu posso recuperar isso via script, né? Melhorando um pouco a dinâmica do meu projeto. Já mostro um exemplo também assim pra vocês. Aqui com a ação, eu vou querer então que ele me mande para um arquivo que eu vou chamar de enviar.php. Geralmente, quando você utilizar action, aqui é o nome da página. Então, a página é enviar.php. Ah, mas essa página existe? Não, ainda ela não existe. Então, eu vou vir aqui dentro da minha pasta form com o botão direito, novo arquivo, ctrl-s pra poder salvar. E vou criar uma página com o nome de enviar.php. Isso significa que, quando eu clicar pra disparar esse meu formulário, ele tem que redirecionar pra esse arquivo. Isso é pra uma melhor organização do código, tá? Eu posso colocar todo o código de envio aqui dentro, sem ter que misturar com a minha página HTML. Então, é uma forma de separar. Poderia ser um autenticar, né? Onde eu tivesse que passar por uma autenticação de login. Então, em vez de ser um disparo de formulário, poderia ser um e-mail e uma senha, conforme eu mostrei aqui pra vocês que eu tenho dentro desse projeto, ó. Então, quando eu clico nesse lugar, ele me redireciona pra uma página chamada autenticar, onde ele vai verificar se aqueles campos que eu preenchi possuem autenticação. É um pouco parecido com isso que eu estou mostrando aqui pra vocês. Agora, pra que ele possa fazer esse disparo do formulário, eu preciso ter um input que seja do tipo submit, que faça submissão dos dados. Agora, quando eu salvar e atualizar, vamos ver se ao clicar em enviar, ele consegue submeter esses dados pra página enviar.php. Olha aí, foi o que aconteceu, certo? Só que como eu não preenchi nada, ele não passou nada. Então, vamos fazer aqui um teste, ó. Vou fazer um teste. Vou preencher com quaisquer dados, nada será enviado ainda por e-mail, e isso não vai acontecer, tá? Eu só quero ver se ele está passando os valores que eu preenchi para o enviar.php. Ah, mas como que eu vou testar essa informação se eu ainda não recuperei esses valores aqui? Então, eu não consigo visualizar ainda, porque eu não tenho essa recuperação. nós vamos fazer essa recuperação já a partir da próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.